Alguns tempos atrás, eu trouxe vários vídeos de Mega Moimão Firehead E nesse tempo de Irapacá, teve duas atualizações Foi o 1.4B e agora foi o 1.4C O que tem de novo nessas atualizações? Ele refez vários sprites, colocou sprites novos, colocou novas megas E cara, o jogo tá melhor do que antes e a gente vai tá conferindo aqui, beleza? Primeira mudança é essa tela inicial Olha só essa tela inicial, cara, que coisa bonita, cara Já estamos aqui no laboratório pra tá pegando o nosso inicial A primeira mudança que vocês tão vendo aí, cara, é o Ash Eles colocaram o sprite do Ash Na verdade, a versão normal não tem o sprite do Ash Eu baixei essa versão que tem aqui Eu vou tá deixando aí nos comentários aí, beleza? Pra vocês baixar tanto a versão normal, né? Quanto a versão que tem essa skin aqui do Ash O sprite aqui, que é bastante maneiro, né? O sprite também é muito bom Olha só esse detalhe aqui por trás, cara, maneiro Era meio que tem uma mochila, né? A mochila dela é tipo um casco de tartaruga Fica bem bonitinho Eu gosto de Mega Moemon Firehead, cara Eu acho legal essa coisa de modificar os sprites e tudo mais Olha só, tem divisão aqui Tá atualizado Não tem como ver o IV aqui Tá bom? Vamos ver aqui os iniciais aqui no mar Tem um PID Bem bonito Aqui não mudou, tá bem Ele mudou vários sprites Eu acho que foram mais de 200 e pouco mudanças Aqui o Potiena Potiena a evolução dele é bem bonito também Eu vou tentar mostrar vários Olha só, esse daqui mudou Esse daqui não era assim, não E também ele não tinha aqui nesse inicial, não Eu vou tentar evoluir alguns pokémons nesse vídeo aqui Pra estar mostrando pra vocês Lógico que eu vou estar usando cheat, né, cara? Porque é muito difícil estar evoluindo todos os pokémons Depois de muito trabalho harto Eu consegui pegar todos os pokémons aqui Pera Rota aqui, A1 E, pelo que eu me lembro, é 24, né? Não, 22 Muito pokémons Acabou as pokébora Eu vou ter que batalhar lá na floresta Pra pegar mais dinheiro E aí eu capturo os pokémons da floresta Era depois, beleza? Eu vou estar mostrando aqui os pokémons da Rota 1 Deixa eu mostrar devagarzinho aqui Putiena Teiro Ratatá Bastante bonito, né, cara? Os sprites, né? Que já é da Rota 22 Já é o Mucky Esse pokémon não vou conseguir evoluir Porque precisa de uma Sunstone Hopip aqui O Tinguering também Eu não vou conseguir evoluir Porque ele... 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 Caraca, eu tô... Tô falando tudo Evolui por felicidade Pronto É só se acalmar que consegue farar Finalmente eu terminei E demorou um pouquinho, cara Vamos estar mostrando aqui Todas as evoluções aqui, ó Bem bonito esse sprite aqui Cara, esse daqui é muito bom Esse daqui, cara Toda vez que eu vejo Ele acaba me pegando, ele Porque é uma coisa que tu não espera São muito bonitos esses sprites aqui também Olha o Raticate Fofo demais Olha só, esse daqui é novo Esse eu não tinha visto Na verdade eu não tinha achado Esse pokémon Na... Na última versão que eu joguei Olha o Pedigioto aí Bem bonito os sprites, ó Fazendo o sinal de V, ó De vitória Olha o Starapto Muito bonito também Nossa, esse daqui é absurdo Esse daqui Primeira vez que eu me ouvi isso daqui Eu fiquei maluco Eu fiquei Tá maluco, mano Foi a partir desse sprite Que eu aprendi a jogar com uma mão só Tinha que fazer essa piada, cara Cara, esse sprite aqui é muito bonito, cara De trás Ele é muito bonito também Na verdade a maioria dos sprites aqui De trás é muito bonito Mas esse daqui chama muito minha atenção Olha o fio aí Muito bonito também Olha só o Prime Name Ah, mano Que coisa linda Que coisa perfeita É muito bonito, cara Porra Eu acabei nem mostrando, né O sprite deram aqui por trás aqui Mas vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó Como é Bem bonito, ó Olha só Cara, esse sprite aqui, cara Por trás é muito bonito Dessa pé Desse Pokémon aqui Na moralzinha, cara É muito bonito Agora vamos enfrentar aqui O último treinador aqui Da Da Viridian Floresta Só veio com o Pineco A gente vai mudar o Water Gun aqui Boa E olha agora O Bi Drill, meu parceiro Se prepara para essa bomba Olha só Nossa, mano Caraca, mano Como eu vi isso daqui pela primeira vez Os caras não fizeram um bagulho desse, cara Que isso, mano Moral, cara Isso daqui é a perfeição, cara Isso daqui É a perfeição em Pokémon, cara Por isso que eu gosto de Mega Moemon Firehead, cara É sensacional essa Haki-Rum aqui É uma das minhas preferidas, cara Porque eu gosto muito, cara Olha só o Pikachu, mano Olha só Ah, mano É muito bonito esse sprite Para a gente estar finalizando esse vídeo E a gente já está chegando no final do vídeo, cara Se você não deixou o like ainda Deixa o like aí Para poder estar ajudando aí, cara Porque com o seu like E seu comentário Esse vídeo aqui Tem mais alcance Então ajuda esse vídeo aqui A ter alcance Deixando o seu like E comentando, beleza? Comenta sobre o vídeo aí, cara Que isso ajuda muito Deixa esse cara Que eu gostei bastante Dessa Haki-Rum aí E sobre essas coisas assim Coisas relacionadas ao vídeo Isso daí dá uma aravanca muito grande, cara Vocês não têm noção E vocês viram ali o Aurora? Ela está segurando tipo um picoré, né? Tá o Liripi Mas a evolução desse Pokémon aqui É muito bonito, cara Até porque eu usei ele na Liga Pokémon Vamos ao Bite aqui Esse Pokémon aqui Ele pode aumentar... Caraca, ele é planta Não me toquei nessa Tá o Onix Ó, Onix muito bonito E finalizamos aqui, cara O primeiro ginásio do Liderbrock Deixa nos comentários Se vocês querem o segundo vídeo aí Mostrando outras evoluções Aí eu vou ter que capturar Todos os Pokémon aqui da Rota 2 Eu acho que já tem todos da Rota 2 Mas da Viridian Floresta Eu ainda não peguei quase nenhum da Rota 2